Música Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é só meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir voar a emoção Deixer teu coração Saltar comigo alto, todo mundo vê Eu quero só você Só você Te abraço, sinto coisas que eu não sei Eu sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é só o meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei Chorei, mas não choro mais não Agora eu quero ir voar a emoção Deixer teu coração Saltar comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Oh, 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 oh A emoção me cherveu o coração Oh, 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 oh Saltar comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero, eu quero Oh, 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 oh Para você Saltar comigo alto, todo mundo vê Oh, 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 oh Estou com você